Fala meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Estamos para mais um vídeo hoje aqui no canal falando sobre a misturela, também conhecida como cozerela, mexedora, não sei como que você chama. Mas hoje nós vamos falar sobre a MM40 da Maná, uma máquina aqui que vai te ajudar demais a fazer salgado, recheio, doces. Então vamos explicar um pouquinho para você sobre isso. Mas para você que está assistindo a esse vídeo, não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí porque nós postamos conteúdo semanalmente e você vai ser uma das primeiras pessoas a receber nossos próximos conteúdos se você estiver inscrito. Não perca essa oportunidade. Também curte esse vídeo, compartilha, ajude outros empreendedores aí também a ter acesso a facilidades. O intuito do nosso canal é trazer sempre soluções gastronômicas. Na nossa rede social nós postamos conteúdos diariamente, então segue a gente lá também. E vamos lá explicar um pouco mais sobre a MM40 da Maná. Qual que é a principal função da misturela? Esse modelo é o mais completo, onde ela já tem o queimador, que faz o papel do fogão, tem a panela e tem o mexedor. Então ela veio para facilitar a vida de quem está acostumado a fazer massa de risoles, fazer polenta, fazer recheio de carne, de frango, na boca do fogão com aquele panelão e mexendo na mão. O que acontece? É pesado o alimento, dói o braço, muitas vezes se queima. Então a máquina veio aqui para facilitar essa operação sul. Para isso a Maná criou a MM40, pensando que realmente na facilidade dessa produção. Então ela já colocou um queimador embaixo, onde você acende manualmente o queimador móvel. A panela é uma panela grossa para realmente você cozinhar grande quantidade de alimento e não grudar no fundo. E tem um braço mexedor com um baita do motor de meio cavalo aqui em cima, com polia e engrenagem, para que isso daqui fique mexendo, não grude e realmente você tenha uma qualidade no final, como se tivesse feito à mão. A parte da manutenção, montagem e desmontagem na máquina é muito simples, ela precisa de apenas um botijão de gás, pode ser um P13 do lado, aquele botijão tradicional, uma tomada para poder ligar, 110 ou 220 dependendo da voltagem que você comprou e ela é toda articulada para você poder derramar esse alimento, seja uma massa, seja um recheio, seja um doce. Você vai articular e vai derramar dentro do seu recipiente para você depois levar para a sua linha de montagem. Esse braço tem um polietileno raspando no fundo o tempo todo, como se fosse uma colher raspando, para não deixar grudar. E como a gente está trabalhando aqui com massas de salgado, que ela precisa criar uma textura, vamos dar um exemplo de uma massa de risoles. A panela já vem com alguns pinos nas laterais, onde ela vai cortando a massa. Então no fundo ela já vai mexendo, a massa vai engrossando e na lateral vai cortando para a massa ficar lisinha. Então no final do processo, essa misturela vai entregar para você uma massa de salgado lisinha para você fazer seus risoles, a sua coxinha. E se for a parte de cozinhar recheios, ela vai ficar ali mexendo o tempo todo sem grudar. Esses são os maiores benefícios dessa máquina. Ponto forte dela, ela não cansa, não dá lesão no braço, que nós sabemos que esse daí é o maior dor de quem faz grande produção desses alimentos que nós falamos agora. Ela tem algumas limitações. Doce, se eu for trabalhar com uma geleia, funciona super bem. Mas se a gente quiser trabalhar aqui um exemplo com brigadeiro, um beijinho, não é recomendado. Por quê? Essa panela, como eu disse para vocês, ela tem pinos nas laterais voltada para cortar uma massa de salgado. Já se fosse um brigadeiro, eu precisava de uma panela bem mais lisinha e tinha que ter espátulas nas laterais para não poder grudar esse brigadeiro na lateral. Essa daqui não faz, então ela não é indicada para doce. É apenas para salgados ou tipo de doce de frutas, uma goiabada onde eu preciso apenas ficar mexendo. Mas não precisa ficar lisinho, não precisa ficar brilhoso aquele doce. Pensando em segurança, nós temos aqui uma chave de botão de emergência. Se essa máquina, por algum motivo, se o doce estiver espirrando ou se você aqueceu demais o fogo e está queimando, você quer parar essa máquina na hora, você aperta aqui, ela para o movimento e a parte do queimador, você vai fechar o registro. Então é assim que você controla isso. Chave geral, liga e desliga. Muito simples. Nós temos um caso muito legal aqui dentro da nossa empresa, de uma pastelaria. O pessoal lá tinha duas cozinheiras só para fazer recheio de carne seca, de frango, de carne moída. E eles faziam lá mais de 60 kg por dia de carne moída. Como que era feito isso? Panelas grandes de alumínio, colheres de madeira, colheres fortes. E elas ficavam mexendo, estourando as bolinhas para não ficar aquela carne moída empelotada. E nós demos essa alternativa para eles. Fizemos alguns testes e mostramos para eles. E hoje, realmente, eles têm duas dessas aqui instaladas lá. Uma para cada tipo de recheio, porque é o que tem mais volume. Então assim, hoje ele faz o recheio de carne dele aqui. Ele começa refogando a cebola, o alho no fundo, tudo com fogo baixo. Deixa a máquina girando para não queimar. Depois derrama já a carne, tempera com sal. E a máquina vai fazendo sozinho. Aumenta o fogo, diminui fogo, dependendo do ponto que está lá. Não sei exatamente como é a receita dele. Mas a máquina é quem mexe. Ninguém mais mexe a carne. E a carne fica pronta 100% aqui. Depois ele bascula e derrama esse recheio pronto nas vasilhas. Nós também temos aqui um caso que não funcionou. O cliente acabou não passando para a gente exatamente o que ele precisava na demanda. Ele adquiriu a máquina e ele queria fazer um molho branco para massas. Um molho bechamel. O que acontece? Essa máquina aqui, como eu disse para vocês, ela tem uns pinos nas laterais. E o molho começou a grudar todo na lateral e não tinha como raspar. Então teria que ser uma máquina para doce, indicada para o bechamel. Então eu indico essa máquina para diversos segmentos. Pastelaria, lanchonete, restaurante. Aí a gente está falando de salgados. Para quem utiliza muito frango, até mesmo para fazer escondidinho, carne seca. Você quer cozinhar, tem um prato ali que sai muito, precisa fazer muito recheio. Basta ficar mexendo. A misturela vai resolver o seu problema, tá? Mas nós temos um site, evandoshop.com.br. Lá onde você consegue acessar, ver o anúncio desse produto. Tem fotos, tem descrição. E lá tem um botão de WhatsApp. Lá naquele botão de WhatsApp você vai clicar e falar com os nossos consultores. Eles são especialistas nesse tipo de equipamento. Nós temos uma pessoa lá que vai te orientar. Você tem que ser sincero, abrir todas as suas necessidades, como você faz, o que você pretende. E a gente vai te orientar. Ver se essa MM40 te atende, se pode ser uma menor, se você vai precisar de uma maior, se você vai precisar de uma mais forte. Então não perca a sua oportunidade. Chame um dos nossos consultores. Realmente tire todas as suas dúvidas. E adquira uma máquina dessa. Porque com certeza a mão de obra nós sabemos que hoje em dia não é barata e não está fácil de você encontrar. E a máquina está aqui para facilitar você na sua produção. Eu desejo ótimos negócios para você e até a próxima!